Esse conteúdo é focado em você, que é estudante, mas em você também, que é professor assim como eu. Nós precisamos falar de aprendizagem. Então, aqui nesse nosso quadro, bora falar de educação no GeoBrasil, nós vamos falar sobre aprendizagem. E eu vou te entregar três, três, quatro, eu vou aqui, três passos importantes para você alavancar o processo de aprendizagem. É um assunto importante para você que é estudante, para você que é professor. Então, vem para cá. No primeiro momento, é importante a gente o quê? Concentuar o que é aprendizagem. Legal até aí? Olha, se liga, eu vou partir disso daqui. Aprendizagem é uma habilidade. Aprendizagem é uma habilidade. Até aí, tranquilo? Beleza. A forma que eu vou falar agora para você, de repente, você pode ficar um pouco assustado. Mas não fique. Fique tranquilo, fique tranquila, tá? Ei, você que é estudante, vai lá para a escola, ensino fundamental ou ensino médio, não importa. Se você é estudante, vai lá para a escola. Eu tenho um recado para você. Você não vai à escola para aprender o conteúdo. Aí, de repente, agora, seu mundo caiu, você está paralisado, não consegue pensar em mais nada e fica se questionando. Eu vou para a escola esse tempo todo, cara. Sexta, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano, frequento a escola esse tempo todo. Você está dizendo para mim que eu vou para a escola e não é para aprender as coisas? Sim, você não vai à escola para aprender as coisas. Você está indo para a escola para compreender as coisas. É entender os assuntos. É lá durante a explicação do professor que, de repente, você fala assim, Ah, agora eu entendi, ah, agora faz sentido. Então, o professor quer dizer que isso, não sei o que, e é por causa disso? Aí, o professor, é, sim. Ah, pô, agora faz sentido. Percebeu? Você vai à escola para compreender as coisas. Você não vai para a escola para aprender. Não fica triste, não. Por quê? Lembra? A aprendizagem é uma habilidade. É a habilidade de adquirir o conhecimento. Então, para você desenvolver essa habilidade, para você se tornar habilidoso em aquisição de conhecimento, é necessário treino. Percebeu? Ou seja, aprendi algo. Quer dizer que esse conhecimento é teu. Mentira. Você, esse conhecimento é uma coisa só. Está aqui, é meu. Então, você acha mesmo que vai assistir uma aula de geologia, eras geológicas, uma única vez, e pronto, esse conhecimento é teu para sempre? Queria eu, na minha época de escola, assistir a aula uma única vez de química, e lembrar disso para sempre, de física. Assistir a aula uma única vez. Pá, aprendi. Está aqui na minha cachola, é meu. Está comigo para sempre. Gente, queria eu, não é assim que funciona não, tá? Para você, de fato, aprender algo, você vai precisar de treino. Para você se tornar habilidoso em geografia, você precisa de treino. Habilidoso em matemática, precisa de treino. Rodrigo, mas eu mando muito mal em matemática. Você já pegou a matemática pelo vovó e falou assim, eu vou ficar boa, boa em você. Eu só vou parar quando eu ficar brabão mesmo, quando eu vou minar tudo. Você já fez isso? Com sangue no zóio, com raiva mesmo? Falou matemática agora, aí a gente vai resolver o nosso problema. Você já parou e treinou até desenvolver a habilidade matemática? Não, né? Por isso que você manda mal em matemática. Legal? Fez sentido? Logicamente que você pode ter algumas aptidões em algumas áreas do conhecimento, tá? Algumas áreas podem fluir com maior facilidade, beleza? E outras você vai precisar de um treinamento mais intenso para conseguir se tornar habilidoso. Então cuidado, todo mundo é capaz de aprender as coisas. Para isso é necessário treino. E eu já vou falar um negócio para você. O nosso cérebro, ele vai aprender por dois caminhos, tá? Um caminho é o impacto emocional e essa é a responsabilidade do professor. A gente tenta fazer isso todos os dias em sala de aula, no digital, no presencial. Essa é a nossa responsa. E a sua estudante em revisão, você precisa ter um sistema de revisitação do conteúdo. Sabe por quê? Porque tem um desafio, de repente, é aquilo que você está estudando em março, lembrar lá em novembro. É aquilo que você está estudando hoje, você precisa estar com esse conteúdo aqui na tua mente, ó. Três, quatro, seis meses depois, ele tem que estar fast-kick. E para isso você precisa o quê? Revisar. O teu cérebro, ele não quer lembrar de tudo. O processo de esquecer as coisas é um processo natural, faz parte. Então, todos os dias, teu cérebro fala assim, olha, isso daqui não é importante, joga fora. Isso daqui não é importante, joga fora. Isso daqui não é importante, joga fora. Opa, isso daqui é importante, fica. E para você conseguir dar essa valência de importância para alguma coisa, você precisa revisitar essa coisa algumas vezes. Anota aí, ó. O que eu não reviso vira pó. Desaparece, fumaça. Tipo, bomba ninja, sabe? Desapareceu, gente. Se você não revisitar o conteúdo, ele vai desaparecer, vai virar pó. Fui embora. Legal até aí. Revisitar o conteúdo é importante. Só que, de repente, você está preso em um ciclo que é assim, ó. Você vai para a escola, compreende o conteúdo, chega à casa, não revisa e esquece. Vai para a escola de novo, compreende o conteúdo, chega à casa, não revisa e esquece. Vai para a escola, compreende o conteúdo, chega à casa, não revisa e esquece. Só que aí tem um momento que você vai fazer isso daqui, ó. Vai para a escola, vai para a escola, entende o conteúdo, vai para a escola, entende o conteúdo, vai para a escola, entende o conteúdo, chega à casa, não revisa e esquece. Só que aí tem um momento que você vai para a escola, compreende o conteúdo, chega à casa, estuda, revisita e no outro dia você lembra. O que mudou? Entrou um ingrediente aqui. O que te fez chegar à casa e estudar? No outro dia tem? Eu sei que você já sabe. Ai, eu preciso estudar nem aqui hoje, porque amanhã tem? Amanhã tem? Broma. Aí você quebra esse ciclo maldito e resolve estudar quando chegar à casa. Então, quer melhorar nas disciplinas da tua escola? Vai para a escola, entende o conteúdo, chega à casa, revisita, lembra e vai para a escola e repete esse ciclo. Posso falar para você? Isso vai potencializar a tua aprendizagem, que você não tem noção. Algo simples que você vai mudar na tua rotina, já gera muito resultado. Algo simples que você pode fazer agora também, já vai gerar um impacto gigante na tua rotina. É, dá uma olhada na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da Insider. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou com a minha tech t-shirt da Insider. Isso, meu amor, isso daqui é a parceria GeoBrasil e Insider. A Insider está no mês de outubro com muitas vantagens para você. Eu já aviso logo. É o melhor mês do ano para você comprar na Insider. E eu quero te fazer um convite. Aproveita o kit tech t-shirt. Tem um montão de kits na Insider, mas eu gosto muito do kit tech t-shirt. E aí você pode chegar lá e montar o seu kit com três tech t-shirts, com seis tech t-shirts de cores diferentes, tá? É a minha básica favorita, beleza? Ela desamassa no coco. Olha que maravilha ela antes. É, meu amor, que ainda é feita com toda uma tecnologia sustentável. Você vai aproveitar e investir logo no kit. Chega no kit, sabe por quê? Porque a melhor condição do ano é agora em outubro. Outubro é meu aniversário, é dia do professor e eu vou te dar um presente também, dia das crianças, né? E tem um presente para você. Link na descrição é o meu link da Insider. Você clica nele, você vai cair lá no nosso espaço GeoBrasil Insider. E aí você vai utilizar o GeoBrasil 15, que vai te garantir já na cara, assim, ó. 15% de desconto. E dependendo ali do desconto que você ainda encontra no site, pode chegar a 40% de desconto. 40% é o momento do ano que você vai conseguir. GeoBrasil 15, somando com o que tem no site, pode chegar. 40% é muita coisa. Hã? É tipo, cara, é quase metade. Vocês têm noção? O melhor custo-benefício adianta. Você vai comprar qualquer camisa. Lavou de loto. A Insider, meu amor. Isso não me afundesse. Vem na minha e eu já tenho meu kit, tá? Tô gravando aqui desse verde militar. Próximo vídeo eu vou colocar um azul marinho que é top, é chique. É elegante. Insider em GeoBrasil. Aproveita. A melhor condição do ano é em outubro, meu mês de aniversário, mês do protesto, mês da criança e o presente é teu, tá bom? Recado dado, vem pra cá e ajusta esses três elementos. Rodrigo, eu quero aprender mais. Rodrigo, eu quero melhorar minha memória. Rodrigo, eu não quero esquecer das coisas. O que que eu faço, Rodrigo? Me ajuda, por favor. Claro que eu vou te ajudar. Ajusta esse item, esse item, esse item. Motivação. Você precisa ter clareza, lucidez do motivo do teu estudo. O que que você estuda? Qual o teu propósito com isso? Por que você acorda todo dia pra ficar estudando? Tem que ter um objetivo. Ah, Rodrigo, eu estudo para passar na prova tal. Faz o seguinte, pega um papel em branco, aqui, escreve esse motivo e colhe em algum lugar do teu quarto, no qual você todo dia, quando acordar, vai visualizar esse motivo. É propósito, gente. Propósito vai te ajudar muito nessa caminhada rumo à aprovação. Com mal desenvolvimento. Até eu estudo todo dia, eu amo estudar. Hoje eu estudo na condição que eu consiga escolher o que eu quero estudar e aprender. Mas se eu consigo todo dia deliberadamente estudar, é porque eu sei do meu propósito. Eu entendo o propósito por trás dessa ação que eu realizo todo dia. Pegou a visão? Fez sentido pra você? Legal. Outro ponto importante. Atenção. A atenção é matéria-prima da aprendizagem. Sem atenção, sem aprendizagem. Então, você vai estudar? Dá uma olhada no teu ambiente. Elimine as distrações. Negocia com quem está em casa, tua mãe, teu pai. De repente, eu vou estudar. Daqui a 30 minutos, você me chama. Em 30 minutos, eu não posso ser interrompido, porque eu vou estar focadão no processo. Atenção. Celular, Rodrigo, mas eu estudo pelo celular. Beleza. Desativa ali os aplicativos pra você focar somente na aula do Geo Brasil Poro. Um exemplo. Ah, Rodrigo, eu tenho um notebook, eu tenho outras formas de estudar, um computador, coisa e tal. Então, guarda no celular. Beleza. O celular é o ralo da tua atenção. E divida o teu estudo em alguns blocos. Se você é iniciante, 20 minutinhos, é o estudante com maior bagagem, tá? O nível intermediário, meia horinha. Se você já é um estudante profissional, assim como eu, consigo organizar blocos de uma hora em uma hora e meia. Faça pausas. É importante pra você resgatar, reforçar o circuito da atenção. Fundamental também. Agora, se você quer aumentar a tua atenção, você precisa de um bem. Você precisa de sono. Um adulto saudável, tipo a gente, precisa de pelo menos 7 horas de sono por dia. É durante o sono que nós temos o processo de consolidação da memória. Legal? Se você não dorme bem, você simplesmente não aprende. Se não dorme bem, não aprende. Aprenda a regular teu sono. Você não tem hora pra acordar? Tem, não tem? Ah, de manhã? Bah, acordei. Tem que ter hora pra ir dormir. Se tem despertador pra acordar, tem que ter despertador pra ir dormir também. Bem, beleza, até aí. Faz esse ajuste. Coloca lá qual é o teu propósito, deixa claro. Segundo, atenção. Negocia com quem está na tua casa, pra você conseguir ter o melhor processo atencional e dar conta do recado. E sono, horário pra dormir, horário pra acordar. Pelo menos, sua meta tem que ser 7 horas de sono por dia. Três ajustes que irão aumentar a tua habilidade de adquirir o conhecimento, ou seja, potencializar a sua aprendizagem. Se você quer aprender mais ainda, continua acompanhando aqui o Geo Brasil. Deixe seu like e comenta aqui também. Foi ontem esse conteúdo. Você é professor, professora? Pega esse conteúdo, se você é professor, professora, e entrega pro teu aluno. Leva essa explicação pra ele, porque é isso o mundo do jogo. Tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri